Como que tá acontecendo o barulho do seu carro? Ele tá batendo, toda vez passa no buraco, fica batendo, parece que é alguma coisa solta. Galera, então fica acompanhando até o vídeo, até o final, que vocês vão ver o resultado, beleza? Como resolver o barulho da pista do freio, aquele barulho, aquele barulho chato, tudo passa no buraco e fica... Fica até o final. Já vai deixando o like pra não esquecer, tá? E compartilha o vídeo. Mostrar aqui pra vocês, na teoria, na prática aqui, tá? O que acontece? Vocês querem ver o antes e o depois. Então, ó, o barulho, quando mexe, a pista fica solta, olha só. Escutando? Esse barulho, tac, 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 você passa um buraco. Então vai acompanhando, vou começar a desmontar aqui, vai acompanhando aí. Já vai deixando o like, eu sou daquela energia, se é o Espírito Santo, se precisar de algo, beleza? Bom, aqui eu vou começar a desmontar aqui a partilha de freio. Fica ligado aí, hein? Fica dica boa aí pra vocês, hein? Vocês estão tentando, de repente já gastou dinheiro aí, ou ia gastar talvez num valor muito alto, de repente ia trocar um montante completo, sabe? Que é, cada um é 300 reais completo, tá? E o cliente aqui vai economizar bastante agora aqui. Bom, aqui, acabar de tirar aqui. Pronto. Então já tirei já. O que acontece, galera? A dica é essa aqui, ó. Esse kitzinho aqui. Mostrar onde que ele fica. Esse pininho, ó. Ele dá folga na lateral, ó. Ó, se você mexer aqui, dá folga na lateral. Eu vou tirar aqui, vou tirar um aqui pra vocês entenderem agora aqui. Calma aí. O bichinho tá travado. Saiu. Saiu. Agora eu vou pegar, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar essa cola aqui. Aqui nesse kitzinho, ali vem os dois pinos. Contando que esse pino aqui é diferente desse aqui, ó. Ele é diferente. Esse aqui tem uma borracha na ponta, esse aqui não tem. O que não tem borracha na ponta, é embaixo. E o que tem borracha é em cima, tá? Então esse aqui vem com a borracha. Vem com a graxinha. E essa aqui é uma, é umas borrachinhas que protegem. O que acontece? Então aqui é o seguinte. Eu vou colocar um pino desse aqui. Vou colocar o pino de baixo, pra vocês entenderem, ó. Vou colocar o pino de baixo. Ó como é que ele entra justo, ó. Olha só. Chega mais perto. Olha só. Ó, tá até travado, tá vendo? Ó. Nem mexe. Agora eu vou pegar o outro pino que tava aqui. Vou tirar aqui e vou colocar o outro. O velho. Ela entra com facilidade e ele, além de tudo, tem a folga. Aí, ó. Vocês verem? Como é que ela é interessante? Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Vou fazer a montagem aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui, beleza? Então, a graxinha, galera. É isso aqui, ó. Você coloca aqui do fica isso aqui. Também o pino também. Aplicando, ó. Aí chega da pressão lá. Ele vai pra dentro e pra fora. A pressão que gera. A graxa, tá vendo? Galera, então, agora é aquele vídeo na teoria e na prática, né? Segura pra mim aqui, pra me forçar mais, ó. Ó só. Cadê que mexe? Olha. Ficou zero, 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 zero. Você sabe quanto que o cliente economizou aqui? Em torno de 500 reais. Nessa média aí. É. Só um lado. Você vê? Olha só. E a dica bônus. Às vezes tá fazendo barulho também. Pode ser essa travinha aqui, ó. Solta da pastilha. Faz bastante barulho. Tá? Muito barulho mesmo. Mas, ó. Que perfeito. Ficou top demais. Galera, vamos testar agora o carro agora. Tá? Finalizamos. Vamos ver se realmente deu certo aqui. E aí, Fábio. Você acha que deu certo ou não? Vou descobrir agora. Vamos lá. Deixa eu chover um pouquinho. Vamos ver como é que vai dar o resultado aí. A gente vai ir num lugar ali de teste, galera. Daqui a pouco eu volto a gravar com vocês aqui. Galera, tá quase chegando aqui na pista de teste, tá? Então, fazer um teste rodagem com o Fábio aqui. A gente vai chegar na pista de teste agora aqui. Dá uma paradinha aí, Fábio. Fábio vai dar uma paradinha. Vai um pouquinho mais pra frente. Puxa o frente de mão. Ele segura bem o frente de mão? Segura, né? Para aí, então. Vamos lá fora, rapidinho. Abre aqui. Pode sair um pouquinho, Fábio. Fábio, e essa pista aí? Será que é boa pra fazer o teste aí? Será que vai fazer barulho? É, aqui que vai fazer o barulho mesmo. Olha só, galera. Bem buracada mesmo, como vocês estão vendo aqui. Vou baixar a câmera aqui. E agora eu e o Fábio aqui. Vamos fazer um teste agora aqui. Vamos lá, Fábio. Então, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, galera, agora aí, hein? Piste teste aí. Vocês vão ver até o balanço do carro, que balança pra caramba aqui. Olha o que vai dizer aí. Não parou realmente. Já parou já? Já estava batendo aquele barulho de latas. A gente estava escutando já o desconforto. Estava tac, 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 tac. O tempo todo. Aí vai parar, tinha que pisar no freio. E você vê que o carro solto, ele não bate mais nada, ó. Nossa, olha que interessante, galera. Show, olha como é que o carro balança, ó. No meio da buraqueira, ó. Não está batendo mais. No meio da buraqueira, ó. Isso acontece muito. Show de bola. Corolla, tem algum sistema. Um monte de sistema que tem esse modelo bate com um tipo de pino. Entendeu? Pode retornar aí. Lá não cai não? Lá tem volta? Lá tem um negocinho lá, que você consegue. Bora testar. Não barulhinho. Não barulhinho, né? Nada, nada. Galera, então vamos voltar para a oficina agora. Lá lá eu converso com o Fábio lá. O carro, acho que o carro ia soltar. Acho que o carro ia soltar. Do jeito, esse jeito aí, da gente aqui parar. Melhorou 100%. Agora eu vou ter que comprar dois pneus não. Você viu como está o pneu, né? Vi. Melhorou pra caramba, então. Parou o batido, né? Agora é só comprar dois pneus, alinhar e balancear. Show de bola. Bastilha e disco, serviço, tá bom, tá bom, hein? Pode estar ótimo. Tá ótimo, quer que eu coloque dentro? Pode colocar aqui dentro. Ô, Fábio, você chegou a ver o preço dessas pinças? Cheguei a ver o preço da pinça. Lá na Curumá, ela estava saindo R$300. R$300. E no Mercado Livre, ela estava saindo R$350. Então até você diverticou. R$350. Galera, olha o tanto que ele vai economizar. Pelo menos aí uns R$400, né, Paulo? Mais ou menos essa média, vai economizar pelo menos uns R$400. e já com a mão de obra e quer ser junto. Bom, né? Bacana. Ficou satisfeito, né? É por isso que o nosso serviço é só feito na Master Day. Valeu. Obrigado, Fábio. Valeu. Forte abraço aí. Valeu. Então é isso, galera. Não esquece do seu like, ele fortalece muito. Compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, tá? Deixe seu comentário, você compartilhou aí. Deixe seu comentário, o que você achou do vídeo. E não esquece de entrar no site, que vai estar aí embaixo. No triangulozinho aí, virado de cabeça para baixo. www.masterday.com.br Tem as minhas outras redes sociais, beleza? Valeu, galera. Fica com Deus. Valeu. Obrigado.